Fala galera, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe aqui do Drops de Jogos e esse é mais um corte da palestra o futuro é cooperativo que nós fizemos pela rede progressista de games lá no Sesc, em que o pesquisador Alan Richard da Luz fala um pouquinho sobre os anos 2000 e muitos outros assuntos, não esquece de dar o like aqui embaixo, de curtir e se inscrever no canal para poder acompanhar e entender tudo o que está rolando nessa palestra, vamos ver juntos Aliás, o shareware foi uma coisa legal porque o shareware, a indústria indie de games que tinha morrido com os bedroom coders no final dos anos 80, ela retorna, acho que em grande estilo via mercado shareware, via disquetinha e revista, no final dos anos 90 Então isso foi uma coisa muito legal que trouxe de volta a coisa da cena indie A gente tinha ficado muito preso a grandes estúdios e tal Aproveitando, teve também um outro salto fundamental ali na época do início do milênio também principalmente com a questão das app stores da vida, principalmente com o iPhone porque trouxe todo o cenário também que começou a desenvolver jogos aqui no Brasil e desenvolvia isso e subia diretamente nas stores sabia muito bem qual era a política também de pagamento 70% a 30%, 70% para o desenvolvedor, 30% para a store coisa que antes também a gente teve um problema muito sério Por exemplo, com as operadoras de telefonia celular que tinham aqui no Brasil que faziam essa distribuição, mas o processo não era nada transparente Chegava ali um relatório no final do mês, você com poucos reais de venda de jogos e você não tinha um acompanhamento próximo Então eu acho que isso daí facilitou muito, a questão de indexação de você subir o próprio trailer, de subir todo o conjunto de informações para se ter esse controle Então eu acho que também esse momento teve um salto incrível dentro dessa indústria indie E só dando a informação para as pessoas, o shareware do Doom é só a primeira fase É só a primeira? É só a primeira, todas as versões são pagas Acho que o Wolfenstein 3D que era um 5, não lembro, que era um 5 É, era um mais Eu confundi os dois Mas sim, essa aí está super certa Acho que aí a gente teve um grande boom E ainda mais quando começaram a surgir os smartphones Principalmente o iPhone em 2007 Essa coisa de tornar o game uma coisa ubíqua Porque estava na mão de todo mundo, né E essa coisa que você falou, essa coisa da... Assim, beleza, vou lidar com a Apple, vou lidar com a Google Mas assim, pelo menos eu sei o que eu vou ter Eu sei aonde, essa coisa da transferência realmente foi muito importante Acho que consolidou muito esse mercado dessas... Esse mercado pequeno das indies e essa autonomia E é engraçado como a gente observa muito A mudança, e aí a Erika pode me acompanhar nisso Do... na academia Na academia Eu lembro quando eu comecei a lecionar em game design mesmo, né Que eu lecionei muito... Eu lecionei um tempo em design de maneira geral E depois acabei me concentrando em games Em 2010, por aí 2012, por aí E a gente... E eu lembro que quando eu comecei a dar aula pra games A gente dava aula pra formar gente Pra trabalhar em estúdio Em estúdio grande Era aquela época que a Ubisoft veio pro Brasil Que começaram... Depois o pessoal queria trabalhar em estúdio grande E aí isso foi mudando justamente no final dos anos 2000 Que foi mudando esse cenário E hoje em dia a gente forma a gente pra publicar sozinho A gente forma a gente pra publicar sozinho A Erika... Eu imagino que a Erika também tem esse direcionamento Porque é isso, né O mercado hoje é esse A gente passou por um... Por um... Por um período de bedroom coders Depois a gente passou por um período de um pessoal que fazia jogo Mesmo com as dificuldades todas Como o pessoal do Quimo Ou o Odair com o Incidente Varginha Que é o primeiro AAA brasileiro A gente pega que é o... Os Advergames também, né Os Advergames Sustentou demais a indústria Principalmente o Flash Sim O Flash eu acho que era a grande salvação da gente Aqui numa época Então eu acho que a gente teve dois grandes impactos Até com quanto indies aqui E estúdios pequenos Foi a questão do Flash Ser descontinuado em 2013 E também a descontinuidade das redes sociais Orkut, Facebook Com suas fazendinhas Eu trabalhei nesses games no meu primeiro emprego No meu primeiro emprego tinha um jogo Tinha um jogo da Petrobras por Orkut Desculpa te interromper, Erika, vai lá Mas sei lá Eu acho que tipo Por exemplo Essa coisa do Flash Por exemplo Eu acho Assim O trauma do fim do Flash Superestimado Eu acho que o Flash tinha se tornado Já anacrônico Já De certa maneira A gente já tinha Mas ele foi importante Para treinar esse povo todo Essa coisa do Advergame Essa cena do Advergame Erika Treinou muita gente E pagar Pagar conta também Exato Porque quem tinha estúdio indie Que era até meu caso na época Opa Quem tinha estúdio indie Precisava pagar a conta E assim A publicidade pagava isso Muito facilmente Até porque a gente tem a questão da pirataria Que é bem lembrado E que ainda é cultural também Até hoje Até hoje Tem gente que sobe um jogo lá na Steam Duas semanas Mas tardar dois meses Está pirateado também Então a gente Não fica só restrito ao Brasil O negócio Tem essa cultura Ter alguma flexibilização Obviamente Rússia Agora recentemente Com a guerra da Ucrânia E o Putin Sendo bloqueado Em várias empresas Inclusive as Nintendos As Microsofts da vida E aí ele pega e libera também Então assim Eu acho que também são estratégias Que a gente já está um pouco mais Calejado aí Dentro da área de games De assim Não tem tu Vai tu mesmo Então a gente sempre pensa No plano A Plano B Eu acho que essa Flexibilidade também Dentro da indústria de games Brasileira Sempre foi muito importante Sim Sem dúvida Sem dúvida O Alan Deixa eu puxar um assunto Interessante Você falou Das grandes dificuldades Que existiam lá no começo Bedroom Codders A gente tinha Reserva do Mercado Depois a gente teve Uma abertura E uma coisa que fica Me pegando na cabeça Né Erika Eu vi isso do Pablo Meazar uma vez Vocês que estão na indústria Hoje eu estava lá nos anos 90 A gente tinha que fazer review Tirando foto de televisão Né Era um negócio Uma universidade de loucos Assim Não dava para fazer direito Mas O que eu acho que assim Mesmo com a evolução Da indústria Ela tem novas dores Assim Porque o atual problema Que a gente tem Por exemplo É que foi justamente O que você acabou de falar A Erika tem que formar Desenvolvedores Que vão trabalhar sozinhos Na Steam Ou o cara tem que se inserir Numa cultura corporativa Gigantesca Que muitas vezes Não vai deixar ele ter A liberdade que ele quer Ou vai ter que Ele vai ter que desenvolver Jogos específicos Para atender um público Condicionado É condicionado E por outro lado Os jogos brasileiros Têm um problema De gargalo Que assim O jogo brasileiro Estoura lá fora O brasileiro compra A GTA Compra a FIFA Você identifica Problemas hoje em dia Que parecem erros Lá de trás Ou você acha Que são novos problemas Essas demissões em massa Também Eu queria que você falasse Um pouco se desse Olha Eu Eu vejo uma molecada Que assim Tem uma coisa Tem um fenômeno Muito curioso Que assim Que realmente A gente está formando Gente muito boa A gente está formando Gente muito boa Eu digo 100% Dos alunos Que eu conheço Que fizeram Apply Para emprego No exterior Em estúdio de fora Foram contratados Que bom E ou foram para lá Finlândia República Tcheca Inglaterra Espanha Eu tenho aluno Em tudo que é lugar Da Europa Sempre na Europa Na Coreia Eu tenho aluno na Coreia Trabalhando na Coreia Que legal E assim São profissionais Muito Muito queridos E Assim Entram Sincera E ficam Eu vejo eles mudando De estúdio E tal Acompanho Um pouco deles Assim Mas ao mesmo tempo A gente tem Uma outra molecada Que tipo Não tem esse Esse Fisico do rolê De De Se inserir Globalmente Que está Em aspas Fácil Mas Eu vejo a molecada Perdida Não sabe Não sabe o que fazer Ver esse monte De demissão em massa Que O pessoal Eu achei Eu achei que eu estava Sendo pioneiro Mas não O pessoal já está falando Mesmo em Quarto grande crash Em terceiro grande crash Né É Com suas peculiaridades Claro Mas assim Então a molecada Está perdida Tem uma molecada Uma grande parte Perdida Assim Eles Não sabem Se eles se inserem Criam um estúdio Se inserem Se inserem no estúdio Local aqui Que vai demitir Daqui ou daqui Depois de amanhã Não sabe se faz Apply pra fora Não sabe se tem Eles estão Eu vejo uma grande Parte perdida Né E a gente tenta orientar A gente tenta mostrar Orientar e tal Mas eu vejo muito isso É Eu não sei se eles Têm muita noção Do Do tamanho Do buraco Que é esse crash Que a gente está vivendo É Realmente é um fenômeno Global Né E Eu tenho Não que eu discorde De você Zambardo Mas assim Eu vejo muito Movimento Nesse Dessas demissões De gente Que entrou Naquele período Pandemia Como a Erika falou Que o mercado Olha Muita gente Que entrou Como um investidor Investiu Pois dinheiro Montou estúdio Eu vi a gente contratando Ah Está o estúdio Está contratando 200 games Era absurdo Era bizarro Era uma coisa Assim A gente que está no mercado A gente que está no mercado A gente que é um pouquinho Mais velho Olha Isso Crescimento Crescimento orgânico É o ideal Exato Aí você bota Da noite para o dia Contrata todo mundo Você sente ali Né Então E aí Esse pessoal Fez isso Viu que Ah não Não dá o resultado Que eu esperava E saiu fora Gente Está saindo fora Eu estava falando Com uma ex-aluna Há três semanas Acho que um mês atrás Eu até conversei Com o Zambarda Sobre ela Que ela foi mandada Embora do estúdio Que simplesmente O dono do estúdio Que era um investidor Falou assim Gente Estou indo embora Procurem os direitos De vocês Na justiça Tchau Ele simplesmente Foi embora Não é que ele demitiu Ele sempre foi embora Abandonou E eu vi E eu vi Essa história Essa história Aconteceu Umas duas Assim Eu vi dois ou três Relatos diferentes De alunos Que trabalhavam em estúdios Relatando esse tipo de coisa Então assim E é tudo assim Era Estúdio de investidor Estúdio de investidor Então eu vejo muito Esse movimento De gente Que está saindo Para realizar Realizar o que tem Para realizar De lucro e prejuízo E vazar desse mercado Eu imagino Que o mercado Vai se reajustar Porque o mercado Não está desaquecido Então eu acho Que é um crash A gente está vivendo Um crash Que é bem peculiar Nesse sentido Porque a gente Continua comprando o jogo O povo continua Comprando o jogo Então eu acredito Que vai se reajustar Não sei quanto tempo Vai demorar Não sei quando Eu tenho alguns pontos Em relação a isso Eu concordo contigo Sobre essa questão Desse alto investimento Eu acho que foi A questão do metaverso O maldito metaverso Do ano 2020 Que tudo é metaverso E hoje em dia As pessoas Elas querem ir para a rua Elas querem se encontrar Enfim Então eu acho Que a gente teve Uma questão do tipo Essa pauta financeira Atravessando muito O noticiário Esse entusiasmo Em torno do metaverso Para a gente Já era um assunto Antigo Do mesmo jeito Que a inteligência artificial Também é algo antigo Dentro da área de jogos Vem 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 Que são pautas financeiras Vem 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 Obrigado.